Hoje vamos mergulhar no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, de uma maneira descontraída e ilustrativa, para que assim nós possamos compreender melhor a mensagem de Deus através desta carta tão inspiradora. Graça e paz amados, tudo bem com vocês? Eu quero começar contando para vocês quem foi Paulo, pois nem todos que acompanham aqui nossos vídeos conhecem a história dele. Então, quem foi Paulo? Para vocês que já conhecem, eu sugiro relembrar, pois vale a pena fixar na memória quem foi ele. Então, Paulo foi uma pessoa super importante, na época do cristianismo, podemos dizer assim. Mas, é importante eu te contar que antes dele se tornar cristão, ele era chamado de Saulo. Sim, ele tinha um outro nome e ele perseguia, sabe quem? Os seguidores de Jesus. Ele era contra os cristãos. Ele foi um fariseu, mas calma, eu quero te explicar melhor. Fariseu, ele era um líder religioso, ele era judeu, ele levava muito a sério as leis do judaísmo. Ele viajava muito e um dia, a caminho de Damasco, sabe com quem que ele encontrou? Ele encontrou justamente com o próprio Jesus. Neste dia, aconteceu a melhor coisa que poderia acontecer na vida de Saulo. Jesus falou com ele. Olha que bênção, que presente de Deus para ele. E a partir daí, a vida de Saulo mudou completamente. Ele se converteu ao cristianismo. Ele mudou também o nome para Paulo e se tornou um defensor fervoroso de Jesus e do Evangelho. Como Paulo era de Tarso, que fica na região da atual Turquia, e ele tinha tanto conhecimento da cultura judaica quanto da grega. Isso também ajudou muito a comunicação dele com diferentes grupos de pessoas. E assim, então, levar esta mensagem de Jesus para vários lugares. Então, ele viajou muito, ele pregou muito o Evangelho e também fundou muitas igrejas em diversas cidades. E foi aí que Paulo escreveu também várias cartas para várias igrejas, para várias pessoas. E ele escrevia dando conselhos, dando orientações, ensinando sobre a fé em Jesus. Hoje, treze dessas cartas fazem parte do Novo Testamento, aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. As cartas dele ainda hoje são super importantes para todos nós. E por isso, hoje nós estamos aqui, aprendendo sobre a carta que ele enviou aos romanos. E nós vamos aplicá-la em nossa vida, para que a gente possa viver melhor. No capítulo 1 de Romanos, ele ensina a sua carta aos cristãos de Roma. E com saudação, ele iniciou uma oração. E ele expressou assim, ele expressa aqui o seu desejo de visitá-los, de agradecer a Deus por sua fé, que é conhecida em todo o mundo. Eu escolhi, para ler com vocês, o versículo 8, onde Paulo diz assim, olha. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Neste versículo, Paulo começa a sua carta expressando gratidão a Deus pelos cristãos em Roma. E ele agradece a Deus por Jesus Cristo, que é a base da fé cristã. A fé dos romanos é tão forte, é tão inspiradora, que é conhecida em todo o mundo, mostrando para nós o impacto que eles têm como seguidores de Jesus. Então, Paulo, ele está aqui, celebrando a fé dos cristãos em Roma. E reconhecendo o poder dessa fé para influenciar, para inspirar aqueles que estão ao redor, e ao redor do mundo todo, né? Paulo, ele também destaca, neste capítulo, a importância de compartilhar o Evangelho com todos. Tanto os judeus quanto os gentios, ele afirma, no versículo 16, ele diz, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Neste versículo, Paulo está declarando que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ou seja, da mensagem das boas novas de salvação, através de Jesus. É muito interessante, cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo um pouco mais. Paulo considera o Evangelho como poder de Deus para a salvação. O que significa é, através dessa mensagem, que as pessoas podem ser salvas e reconciliadas com Deus. E além disso, Paulo, ele enfatiza que a salvação é para todo aquele que crê, tanto judeus quanto gregos. Isso mostra que o Evangelho é universal e também nos mostra que traz uma mensagem de esperança para todas as pessoas, independente da sua origem cultural ou ética. É a fonte de salvação. Continuando essa leitura, aí, em sua casa, eu quero e te peço, amados, que leiam com muita atenção os versículos 18 a 32. Eu digo isso porque você, lendo, você vai ter uma melhor compreensão desta parte da carta. Não esquece, não esquece, tá bom? Eu vou te explicar agora, de uma forma resumida, o que apóstolo Paulo traz para o nosso conhecimento. Assim como ele revelou para os romanos, essas instruções aqui também são para nós, nos dias de hoje. Nessa parte da carta de Paulo, ele aborda a ira de Deus contra a maldade, contra a injustiça das pessoas que se afastaram da verdade de Deus. E ele explica que, apesar de Deus ter revelado o que é certo por meio da criação, muitos escolheram ignorar isso e se afastaram dele. E Paulo também destacou aqui que as pessoas começaram a adorar as coisas criadas, como ídolos, como imagens, em vez de adorar o próprio Deus. Nos versículos 26 e 27, Paulo menciona que, por causa dessa rebelião, Deus permitiu que as pessoas experimentassem paixões vergonhosas e relações sexuais contrárias à ordem natural. Esses versículos destacam a gravidade, amados, do pecado, a gravidade, a consequência que vem sobre aqueles que se afastam de Deus. Além disso, no versículo 30 também, Paulo, ele lista várias atitudes e comportamentos negativos que são resultado dessa rejeição de Deus, como calúnia, como ódio, ódio a Deus, amados, como insolência, como arrogância. Essa, amados, é uma parte da carta muito importante aos romanos, pois ela estabelece a necessidade da salvação que Deus oferece através de Jesus. E é o tema central desta carta. É o que nós precisamos aprender. E, assim sendo, amados, o que eu entendo é que cabe a nós agora, primeiramente, nós temos a condição de entender que somos pecadores. Nossa necessidade é de um salvador. E a mensagem principal desta carta de Paulo, qual é? Deus, em sua infinita graça, misericórdia, oferece salvação a todos nós, por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, nós devemos colocar nossa fé em Jesus, aceitando seu sacrifício na cruz, como pagamento pelos nossos pecados, e reconhecendo-o como nosso Senhor e Salvador. Além disso, ainda devemos nos arrepender de nossos pecados, de buscar viver uma vida que honre e glorifique a Deus. Isso significa se afastar das práticas e comportamentos que desagradam a Deus e buscar viver, de acordo com os princípios, os valores ensinados por Jesus aqui na Palavra, pelos apóstolos nas Escrituras, assim como a carta de Paulo a Romanos. Também é importante que a gente se envolva com uma igreja local, aqui no nosso bairro ou na nossa cidade, onde a gente aprenda mais sobre a Palavra de Deus. Temos que aprender a crescer em nosso relacionamento com Jesus. Temos que aprender a nos apoiar mutuamente em nossa caminhada cristã. E finalmente, nós somos chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas para que elas também possam conhecer a salvação e a vida eterna que Jesus oferece. Assim como Paulo, nós devemos ser corajosos, devemos ser ousados em compartilhar a mensagem de Cristo. Nós temos que confiar no poder de quem? Do Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos capacitar. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti, me coloco, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra e também sobre a mensagem de salvação através da Carta de Paulo aos Romanos. Pai, nós reconhecemos. Sim, reconhecemos a nossa condição de pecadores. E também reconhecemos, Pai, a nossa necessidade, a necessidade que temos de ter um Salvador. Senhor, eu quero Te pedir, pedir a Tua ajuda, a Tua orientação para todos aqueles que estão ouvindo agora este ensino hoje e para mim também, Pai. Que o Senhor me ajude. Que possamos compreender a profundidade do Teu amor, da Tua graça e que isso nos motive a nos arrepender, arrepender de cada pecado que vivemos e que tenhamos uma vida que Te honre, que Te glorifique. Pai, eu Te peço que abençoe e que fortaleça a fé de cada pessoa que está participando deste estudo. Que possamos crescer em nosso relacionamento contigo, que possamos encontrar apoio, Pai, encorajamento em nossa caminhada cristã através da comunhão com outros crentes, Senhor. Senhor, também Te pedimos que nos dê coragem, nos dê sabedoria para compartilhar esta mensagem do Evangelho com todos aqueles que ainda não Te conhecem. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos capacite para sermos testemunhas fiéis do Teu amor e que o Teu amor, Pai, seja transformador em cada um de nós. Nós oramos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Obrigada, amados, por acompanhar nosso devocional, nosso estudo. Não esqueçam de que há muitos outros ensinamentos de Paulo que virão nos próximos vídeos. E eu espero você para os próximos capítulos. Então, continue. Acompanhe nossa série. Mergulhe mais profundo na sabedoria, na graça e encontre na palavra de Deus os ensinos para a tua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Instante com Deus, barra e Valéria Cristina. Ative as notificações, dê um joinha e comente, compartilhe com seus amigos. Vamos, desde já, aplicar na nossa vida os ensinamentos de Paulo e divulgar o Evangelho a todos. nossos vídeos sobre a carta de Paulo aos Romanos todas as segundas, quartas e sextas-feiras às seis horas da manhã. Mas você pode assistir no horário melhor para você. Juntos, vamos crescer. Vamos aprender a palavra de Deus. Até o nosso próximo Instante com Deus. Deus te abençoe.